Não sei que presente escolher para as férias. Confira esta romântica lua suspensa. Na base vai lhe evitar. Toca-o suavemente. Irá rodar lentamente. Muito quente e romântico. A fonte de luz de 3 passos é ajustável. Complete com uma base de nogueira cheia de textura. Pode acompanhá-lo a dormir em paz. Também pode acompanhá-lo no seu trabalho. Um presente delicado representa um coração. Não perca a oportunidade de escolher um presente.